Uuuuh 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 Mesmo que você Caia na minha cantada Mesmo que você Conheça outro carro Fila de um banco O pau de Fernando Um lance assim Sem graça Mesmo que vocês Fiquem sem se gostar Mesmo que vocês Casem sem se amar E depois de seis meses Um olhe pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que vocês Mostrem esse casamento Por causa dos filhos Por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar Com os seus cabelos blancos Um dia vai sentar Uma cadeira de balanço Vai lembrar do tempo Que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E me perguntar Por onde esse cara deve estar Eu vou estar Te esperando Nem que já esteja Pra mim a cagar Com noventa viúva Sozinha Não vou me importar Vou ligar Te chamar Pra sair Namorar No sofá Nem que seja Além dessa vida Eu vou estar Te esperando Mesmo que você Não caia na minha cantada Mesmo que você Não caia na minha cantada Conheça outro cara Na fila de um banco Um tal de Fernando Um lance assim Sem graça Mesmo que você Fique sem se gostar Mesmo que você Está sem se amar E depois de seis meses Um olhe pro outro E aí Pois é Sei lá Vejo que você Esporte esse casamento Por causa dos filhos Por muito tempo Dez Vinte Trinta anos Até se assustar Com os seus cabelos Manos Um dia vai sentar Numa cadeira De balanço Vai lembrar do tempo Que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar Por onde esse cara Deve estar Quem sabe Canta aí Vai Eu vou estar Esperando Nem que já esteja Velhinha Gaga Tô noventa viúvas Sozinha Não vou me importar Vou ligar Te chamar Pra sair Namorar No sofá Nem que seja Além dessa vida Eu vou estar Te esperando Te esperando Más Uú … mu ah 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 Amém.